O cara tá atinando, ele tá atinando Atire primeiro, repunte depois O cara tá atinando Fumaça! O cara tá atinando O cara tá atinando Fire in the hole Não tô roubando nenhuma ali não Não Achei que era ali Matei um A, pode dar mais A cara, vamos ver Tem um Fungão A Ah, ele matou Ele tirou na caixa valeu a pouco Pfff Ele pina os outros, ele tirou na caixa Fumaça! Não é na base não hein Granada! Flash! Flash! Granada! Flash! Granada! Tá na base, dois mano É carai, velho Que difícil Bota a base lá É o negócio de a gente, é contigo Exatamente Só pode mano, só pode Só pode Não pode ser tu errado mano Errei a Bang Ai Nem ajudou E não é pra fazer muito É bom É que pra ele foi uma poupada muito boa, tá? Pra ele O cara, tá? O cara, tá? Tu viu a Bang, o cara não Ele só ficou muito cedo Do nada, ele viu a tela dele branca Sucesso! Vitória do Globo Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema Trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você Com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo E 7 anos de prática no elo job Tendo um diferencial dos demais concorrentes Pois além do seu elo subir Suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível E com um prazo de entrega super rápido e eficaz Podendo até mesmo ser entregue em um dia útil Dependendo de seu elo Quanto ao atendimento Você se comunica diretamente comigo Sem complicação e sem dor de cabeça Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim Então para de perder tempo Quem não entende nada do assunto Basta acessar a descrição Entrar em contato diretamente comigo no Instagram E garantir o seu ranking Ai caralho, ai Faz duas então, parceiro Vai ter 100% de certeza que vai dar certo Ah, tem um muralha, muralha, muralha Puta que pariu, não tem como aqui não Fala esse mato não Desculpe Desculpe Tem um... Vai invertido Ah não é nada Não é nada Não é nada É que é varanda Porra toda hora Cego Faguei o cara Atei o varanda Ah, matei o varanda O jogo do Pãozinho tem mais pixels brancos do que o Mais ou mais um aqui no meio de dois mequinhos. Caralho, esse aqui bicho me joguei pra tentar salvar o pauzinho. Fora o bagulho, fora. Tá, morenho, é... É queda, é queda, é queda. Matei ele. Ah, mata na faca. Ele não tava aqui, porra. Pãozinho, foi mal goelace, minha pica ficou até a dura. Porra é essa cara? Esse aqui é um torcedor mané. Ah, 40, 40 no Freak. Ah, mata cego cara. 3, 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 3. No ribo primeiro aqui. Tem dois pés ainda esse burro. Aí tá ali no smug. Dois chum dó, dois chum dó. Caralho, passou por mim, passou por mim. Deixa um dólar, deixa um dólar os últimos. Caralho, passou por mim, passou por mim. Caralho. Caralho, passou por mim. Caralho. Perder não é uma opção. Caralho, passou por mim. Caralho, passou por mim. Caralho, passou por mim. Caralho, passou por mim. Ah, o Jogzy tá me mandando mensagem. A gente faz um jogo. Fumaça. Fumaça. Fire no hall. Baixo varanda, mano. Na caixa de fogo aí. A bomba. Vamos atrás dela. Fumaça. 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 Cara, ou eu vi varanda, ou eu vi rudo. Missão bem sucedida. Vitória do... Fumaça. 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 Descento banhada ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings, lá no Shopee. As peças não tem problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos, como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. Caralho! Nossa! Doideira! Doideirinhas! Tendo como se não tivesse nada acontecendo. Loucuras Plays. O cara é vidro, o cara. Tem mais um aí, viado. Vidro, hein? Mas aí eu não pico. Agora que tu avisa? É, agora que eu vi ele? Caralho! É coisa aí. E ele depois, véi? Nossa, mano. Exatamente. Tá vidro ainda lá. Na porta do vidro. Dentro do vidro. Oh, eu tô tirando no vidro. Tem que ser o... 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 Em um dos. Tem que ser o... Tem que ser o... Tem que ser o... Ai, eu to preso aqui. Ô, fui pro A lá... Tudo A. Volta nem. Volta nem, volta nem. Tem que ser o... Tem que ser o... Tem que ser o o... Tem que ser o... Tem que ser o... Tem que ser o... E é, RGR, foi de 9. Correu. Aí, tá aí, tá aí. Recarregando. É, subiu lá, meu. Tem conectagem não, velho, meu Damião. Ah, 2A que é o melhor. A gente tem que jogar Biela. Eu, 2A, 2A. É, eu que fica lá em cima, lá no Biela. Ô, maluco. Conec A1. Conec A. Ele não voltou, ele voltou. R. R. Missão bem-sucedida. Cara, cara. Eu quero o tio. Eu quero o tio. Ai, caralho, muita coisa aqui no B. Fumaça. É coisa B aqui, velho. Flash, cobre-me. G1. 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 Cara, os Mocaturas não dá pra ver nada, cara, tô procurando gente, não consigo ver nada. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. Eu acho, Sofimha. Caralho, mano. Meu maço não arrastou. Mano, o cu, cara. Faça a conexão. Morreu. Tem B aí. Não enfrenta essa, mano. Não enfrenta essa. Granada. Fumaça. Na cabeça. Flash. A bomba foi ativada na área B. Missão bem sucedida. Nossa, três? Três que eu nem quer. 27. É, Zé. Você vai tomar banho aí de tabela, mano. Flash. Flash. porra a espada aí da base e 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